O que está ocorrendo lá na equipe do Jair Bolsonaro, que se reúne muitas vezes sob o comando do general Beleno? Afinal de contas, o que é essa equipe? O que eles estão preparando para nós? É um grupo fechado? É. É um grupo de pequenos empresários e um ou dois políticos? Sim. Quatro generais. Mas afinal de contas, o que essas pessoas querem? O que eles estão organizando? É interessante notar que há uma retórica que é defasada com a realidade atual. E essa retórica permeia a campanha do Bolsonaro. Mas nós gostaríamos que essa retórica fosse só retórica, mas por conta dela estar muito defasada em relação à realidade atual e por conta dela ser desnecessária para o Bolsonaro ganhar as eleições, isso é que me preocupa. Que retórica? A retórica do anticomunismo. Ela é completamente anacrônica. Não há nenhum país comunista funcionando e não há nenhum partido comunista querendo ter o poder. Os partidos comunistas que aí existem são socialdemocratas no máximo. E o socialismo real da União Soviética acabou há 30 anos. Os eleitores do Bolsonaro não têm a mínima ideia do que foi. Falar que há socialismo na Venezuela é uma grande bobagem. Nunca foi socializado nenhum meio de produção lá. Falar que há socialismo hoje em Cuba é meia verdade. Cuba já trocou três vezes o presidente, está transitando por uma democracia e já está começando a ter propriedade privada. Falar de comunismo na China, então, ninguém fala. Ninguém fala. É um absurdo. E a Coreia do Norte é só uma ditadura. Então, esses alvos, está se falando de quê? Veja, quando o Reagan falava o império do mal e se referia à União Soviética, existia o chamado socialismo real. O Trump não fala em comunismo ou socialismo quando ele se refere à Coreia do Norte. Ele fala uma ditadura do chinês, que ele chama de chinês, do gordinho. Então, gente, por que esse pessoal aqui está falando essa bobagem completamente fora de época, fora de sintonia e desnecessária para ganhar a eleição? Não, porque Bolsonaro ganha as eleições em cima da corrupção do PT, em cima do antipetismo. Isso já basta. Isso já destrói o Haddad. Não é preciso mais. As próprias pesquisas indicam isso. Então, por que essa retórica? O meu medo é que isso não seja só uma retórica. É que isso revele realmente o que pensam os quatro generais que têm o comando junto com o Bolsonaro, mais o Mourão, do núcleo de poder que vai, se o Bolsonaro ganhar e tudo e dica que ele ganha, assumir o governo. Porque isso parece ser uma coisa do tipo um requiem de 64. Uma revanche, uma espécie de vingança daqueles que sobraram, que eram muito jovens na época, mas que ficaram com aquela mentalidade e hoje estão na reserva. E, por conta de declarações dúbias em relação à democracia, alguns foram postos na reserva. O que significa isso? É real? Eles vão perseguir comunistas? Quem? Quem? Quais comunistas eles vão achar para perseguir? Eles vão perseguir o Lula? O Lula é comunista. Meu Deus do céu. O Lula é socialista. O Lula é um bom vivã, como dizia o velho da Odebrecht, o Emílio. É apenas um bom vivã. Do que se trata essa retórica louca? O meu medo é que ela não seja só uma retórica, que ela seja o quê? Que ela seja o funcionamento do Walking Dead. O Walking Dead é uma metáfora muito interessante dos nossos tempos, porque são tempos vazios de perspectiva para o horizonte. Todos nós somos democratas liberais. A democracia liberal, funcionando realmente ou funcionando falsamente, ela dá o horizonte para todos os povos. E nós não temos mais nenhuma criatividade para oferecer outra coisa. Então nós estamos vazios. Vazios de doutrina, vazios de pensamento, vazios de perspectivas. No máximo, nós temos pensamento crítico aqui e ali, de vez em quando. Mas mesmo o nosso pensamento crítico não escapa muito do que nós já falamos tanto a respeito da desigualdade do capitalismo. Mas não temos nada a oferecer. Nenhum filósofo tem. Nenhum cientista político tem. Nada. A social-democracia e o neoliberalismo são aí o que pode ser oferecido, mas não são horizontes, não são perspectivas de mudança. Dentro desse mundo atual, o filme, o Walking Dead, é essencial para nós entendermos o nosso tempo. Porque ele é o nosso mundo, um mundo de zumbis. Ninguém podendo ter perspectiva para nada, então todo mundo fica andando meio que a esmo e com as forças de segurança atirando. É bem o nosso mundo. Só que no Brasil, esses zumbis vão tomar o poder. E eles vão ficar andando no Palácio do Planalto procurando comunistas. Como não vão achar ninguém, esse é meu medo, talvez eles se voltem contra a população, dizendo, peraí, calma, não é? Temos que achar a quem devorar nós zumbis. São zumbis, são fantasmas. São fantasmas de 64, aposentados, reformados, não é? Que não tem nenhuma proposta para o país, não tem experiência administrativa, não tem experiência com o trato com o Congresso e vão assumir. É pior do que a época do Collor. Porque a época do Collor eram garotos, muito jovens, era o Renan, era aquela ministra do Collor, o próprio Collor era muito jovem. Esse pessoal não. É um pessoal caquético, envelhecido. Envelhecido, não estou a problema. Se é velho, tudo bem. O problema é que eles são envelhecidos. Eles estão num tempo que não existe mais. Talvez eles queiram ressuscitar o Herzog para matar de novo. Talvez seja isso. Eles estão preocupados em limpar o nome da ditadura militar. Em troco do quê? Em troco do quê? Metade das forças armadas, ou muito mais que isso, está nem aí com 64. Os jovens nem querem mais saber disso daí. Então, o que está funcionando aí? Walking Dead. Os zumbis andando. Eles vão ficar andando pelo Palácio do Planalto, procurando o que fazer, porque não vão saber o que fazer. Eles não têm proposta para nada. Vão ficar criando problema para o próprio Paulo Guedes, que por sua vez também já é um problema, porque a proposta neoliberal dele não vai funcionar. E todo mundo sabe disso. Os economistas do exterior já estão mostrando isso, porque várias vezes as revistas e o mercado internacional já deu demonstrações que está temeroso com a cabeça do Paulo Guedes. Mas, esta retórica, esses zumbis andando e falando de coisas que não pertencem mais ao nosso mundo, como se eles estivessem na Guerra Fria, isso também pode ser um sintoma de uma continuidade da escapatória, do desvio. Como não sabemos o que fazer, vamos fazer aquilo que sabemos, que é meter o pau na esquerda. Inventar, né? Inventar uma esquerda. Inventar uma esquerda. Inventar uma esquerda. Que esquerda? O que você está pedindo aí pela esquerda é uma socialdemocracia branda, talvez até um próprio liberalismo, contanto que se diminua aí um pouco a injustiça social. Ninguém está pedindo mais que isso. Ninguém nunca mais falou em revolução socialista ou expropriar os meios de produção. Meu Deus do céu! O mundo é outro. Para melhor e para pior. Está estranho, gente. Está estranho esse comportamento desses zumbis perdidos. É necessário que alguém chegue para eles e diga Vocês vão administrar o país, bicho. Para vocês limparem o nome do 64, é bom que vocês façam com que as coisas funcionem. Mas com essa mentalidade de ficar atrás de comunismo, vocês não vão fazer as coisas funcionarem. E isso está suando uma forma já antecipada de fugir dos problemas. Está suando já como um engodo. Está na hora de bater na porta desses generais e falar, se vocês querem realmente mesmo um hacking para o 64, façam o emprego voltar. Façam o país crescer. Não tirem a liberdade de ninguém, senão vocês vão repetir o que já foi feito. Não vendam estatais. Façam um bom governo. Dê esperança de novo para a população. Por enquanto, vocês só são anti-PT. Por enquanto, vocês não têm nenhuma identidade a não ser zumbis vazios anti-PT. Esqueçam o PT e comecem a pensar no Brasil, a governar bem. Eu estou com muito medo que essa gente seja mais vazia que os zumbis. E fiquem nesta retórica esperando quatro anos passar. E todos eles são muito velhos já. Poderiam fazer alguma coisa pelo país, deixar uma boa herança. Mas estão lá atrás. Estão lá nos anos 50, 60, 70. No máximo. Não entenderam nada do que a direita está fazendo no mundo. Le Pen não quer saber deles. Trump não quer saber deles. Porque essa gente não quer saber de anticomunismo. Eles estão lidando com xenofobia de estrangeiros. Também não querem saber de perseguir gay. Também não querem saber de perseguir mulher. A Le Pen é mulher. Só que essa retórica velha, carcomida, ainda por cima se insurgindo contra a imprensa, desnecessariamente, desnecessariamente se insurgindo contra a imprensa. Se tudo isso, a partir de 1º de janeiro, continuar desta maneira, é porque realmente esse pessoal não tem nada para oferecer em termos de administração. Nada. E vai nos enrolar. E vai nos enrolar. E vai, se não tiver nada para oferecer, o que faz um zumbi? Ele vai comendo todas as pessoas que estão do lado dele. E pode ser que o Paulo Guedes, que embora tenha cara de morto, é o único que parece que está vivo. Vai ser devorado numa noite qualquer, acorda um general desses e vai comendo ele pela perna, comendo os dentes dele todo. E depois vem por cima da gente. Porque zumbi não para. Esse Walking Dead, meu amigo, pode nos custar caro. Prepare as armas. Nós vamos ter que atirar em muito defunto andante. As armas do dígito, é claro.